O livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco André Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. A lição 45. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Nós, na intimidade dos nossos lares, em todos os ambientes aonde adentrarmos, a importância de nós sabermos conversar, saber como falar com o outro, também vigiar aquilo que falamos, como conversamos com o outro, vai definir a relação que teremos com o outro, se vai ser uma relação de crescimento, de amor, de respeito, uma relação onde nós levemos apenas palavras ruins e com as palavras também nós formulamos imagens e nós formulamos energia em torno de nós. Que tipo de energia nós estamos grandeando para nós? As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escríneos vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. As almas que se compreendem, nós estamos sabendo compreender o nosso semelhante? Estamos sabendo como falar com ele, o que falar? Realmente estamos usando as conversações de forma afetuosa e com sabedoria? Com a sabedoria que o Cristo veio nos ensinar? Ou estamos permutando energias negativas que a cada dia crescem mais em nós e no outro? Se nós soubermos edificar essas conversações afetuosas e sábias, iremos conseguir esses valores preciosos tanto para a nossa vida como para a vida daqueles que estão à nossa volta, porque nós influenciamos muito as pessoas. É muito importante que saibamos isso. O que nós estamos fazendo crescer em nós e no outro? A palavra procede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Que interessante a colocação de Emmanuel para nós. A palavra procede todos os movimentos nobres da vida, porque a palavra traduz o nosso pensamento, e o nosso pensamento mostra, desnuda os nossos sentimentos, tece os ideais do amor, estimula a parte divina em nós e no outro, desdobra a civilização e organiza famílias e povos. Porque, como nós já sabemos, a família é o cerne da sociedade. Sem famílias equilibradas, a sociedade cai no desequilíbrio. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Quando nós estamos nesse patamar de atingir um elevado plano de manifestação, nós não queremos mais falar de coisas fúteis, apenas de coisas materiais. Nós queremos palavras, nós queremos estimular sentimentos que nos levem a edificar em nós a cada dia o amor, a paz e o crescimento íntimo. E Jesus, como ele coloca para todos nós ali, legou o Evangelho ao mundo conversando. Ele trouxe para nós esse legado de amor, de misericórdia, de compreensão, de união, de humildade, conversando. O que é que nós estamos trazendo para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente religioso, conversando? O que é que nós estamos conversando com o outro? Que tipo de sentimentos que nós estamos emantando os nossos irmãos? Somos responsáveis por isso também. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. É muito interessante, eu tive uma pessoa muito amiga minha que ela fazia essa colocação. Você sabe quando um casal ele está totalmente distanciado ou se tem ainda uma chance deles ficarem juntos pelo diálogo. quando o casal para de dialogar, aí o relacionamento está se acabando. Então, o gosto de conversar é um traço das pessoas que se amam e se encontram. Elas ficam felizes de estarem juntos, elas comulgam sentimentos semelhantes, elas possuem afinidade. A primeira coisa que nós fazemos quando encontramos alguém que gostamos muito e algum tempo não conversamos, é querer conversar, sabermos como aquela pessoa está. E de acordo com o nosso nível vibracional, nós vamos escolher o que conversamos. E se conversamos coisas ruins, nós sabemos que estamos desequilibrados. Então, nós estamos nesse processo que o Emmanuel coloca. Está caindo ou estaciona em desvios inesperados. Ou nós estamos num patamar que nós estamos procurando crescer, conversar coisas boas e desenvolver o melhor em nós e no outro. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpesas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. É muito complicada essa posição de se sentir superior, porque quando nos sentimos superiores, tudo aquilo que nós não compreendemos, nós temos a tendência de repaixar, porque não queremos que nada fique acima de nós. Essa questão de elevar muito o ego, acabamos caindo nesse processo que Emmanuel traz para nós. Amantes do ridículo, pessoas que usam de zombaria, porque não compreendem a parte espiritual, falsos costumes e também hábitos ruins. Temos que ter muito cuidado, porque pequenos deslizes levam a grandes deslizes. Quando você começa a apontar tudo que tem de ruim no outro e você não consegue ver nada de bom no outro, é sinal de que você não vê nada de bom em você. E a sua conversa vai ser sempre de uma maneira a tentar colocar o outro para baixo, porque você se sente dessa maneira. E aí você cria um subterfúgio para fugir da realidade e entra para esse processo de zombaria. E é muito complicado esse processo porque, segundo Allan Kardec, os espíritos zombeteiros são os mais complicados de se tratar no plano espiritual. Então não devemos cair nesse processo, devemos aprender a agir com seriedade e com amor. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. A palavra é fonte criadora. Ela pode ser fonte criadora de vida, de luz ou fonte criadora de trevas. E neste processo, nós temos que ter muito cuidado porque, muitas vezes, sintonizamos com aquele que está no baixo nível, como Emmanuel nos coloca. Temos que aprender a orar e vigiar sempre a fim de que possamos edificar em torno de nós um mundo realmente cristão e melhor. se nós conseguirmos modificar, como diz Kardec, conseguir ajudar uma vida a crescer, a mudar, a ter esperança, já vale a pena. Então, dentro desse processo, temos que vigiar muito as nossas palavras porque elas podem construir, mas também podem destruir. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. quando Jesus colocou o Diga-me com quem andas, que te tireis quem és, o processo da fala é um processo onde nós conhecemos a pessoa. Em que sintonia ele vive? Ele é amoroso, carinhoso, compreensivo? Ou ele vibra ódio, mágoa, tristeza? Ou ele vibra zombaria e sintoniza com os planos mais trevosos? A possibilidade de conversar é sublime. Então, vigiemos essa nossa conversação. Vigiemos o que falamos, o que trazemos para o outro, o que tiramos da nossa intimidade, o melhor ou o pior. É através do diálogo construtivo que construímos um mundo melhor. Esse e muitos outros livros da FEB você adquire pela www.febeditora.com.br www.febeditora.com.br